Quem independe de Jesus? Número 9 Aleluia! Sou carente de Jesus e não escondo Preciso dele até para respirar Sem ele não consigo caminhar um passo Sujeito à queda, eu prefiro não avistar Abelha precisa da flor pra fazer mel O pássaro de asas pra voar A nuvem do vento pra chover E o peixe de água pra largar A flor depende do orvalho da manhã A noite de estrelas pra brilhar A lua do sol pra transmitir a luz E eu dependo de Jesus Você? Sou carente de Jesus a todo instante Preciso dele para me refugiar Com suas meias mãos dirige os meus passos E me preocupa com meu bem-estar A semente da chuva pra nascer Como a praia é dependente do mar O rio depende do leito pra correr E eu dependo de Jesus pra caminhar A flor depende do orvalho da manhã A noite de estrelas pra brilhar A lua do sol pra transmitir a luz A lua do sol pra transmitir a luz A lua do sol pra transmitir a luz E eu dependo de quem? Jesus Aleluia! O louvado seja o nome santo do Senhor Glória a Jesus A lua do sol pra transmitir a luz